Olá, esta é a Cozinha da Deliciosa Paparoca e eu sou a Susana e hoje vou cozinhar uma tarte de pera que é boa para servir como entrada ou como sobremesa. Eu vou fazer esta tarte de pera com pera rocha claro, que é a nossa pera portuguesa e quanto a mim que é uma pera deliciosa, sumarenta, docinha, muito boa. Vou começar por cortar as peras em quartos e descascá-las. Então, vamos usar as peras, o queijo, uma massa de tarte e um bocadinho de amêndoa como um topping. Já tenho as peras cortadas em quartos e depois cada quarto cortei em duas, três fatias. Eu usei sete peras porque eram mais pequeninas, mas a partir de seis, se forem maiorzinhas, vai chegar. E depois temos uma base de massa. Eu vou usar uma base de massa quebrada, podem usar massa folhada ou uma massa tipo massa areada feita por vocês, caseira. Então eu vou dispor a pera por toda a tarteira, assim tudo à volta. Já tenho a tarteira repleta de peras e agora vou juntar o queijo. Antes disso, vou pôr umas bagas de pimenta rosa, é opcional, obviamente. A pimenta rosa é bastante suave, é a mais indicada que se quiserem usar em sobremesas. Se quiserem dar um toque mais doce, ponham canela, polvilhem com canela ou até depois no fim um toquezinho de mel, que também fica muito bom. E agora vou pôr o queijo brie. Pera, queijo, um bocadinho de pimenta e agora vou pôr umas amêndoas laminadas. Também podem pôr nozes, também fica bom. E daqui a 15 minutos, já vamos ver o resultado final. Temos a nossa tarte pronta e eu vou só pincelar aqui para ficar um bocadinho mais brilhante, com um bocadinho de geleia. Para ficar assim mais bonitinha. Foi 15 minutos no forno. Ela está douradinha, o queijo derretido, a pera cozinhada, a amêndoa crocante. É sim uma delícia. Espero que gostem desta tarte de pera e queijo. Para servir como entrada ou como sobremesa é mesmo deliciosa. Até à próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!